Música Dona Maria está feliz, agora ela e os outros moradores do asilo Padre Cacique de Porto Alegre vão realizar a viagem tão esperada. A gente não tinha para passear, agora nós podemos ir para Caramato. Assim como o asilo Padre Cacique, 77 municípios gaúchos receberam na tarde desta sexta-feira as chaves dos veículos entregues pelo Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com o Governo do Estado. 37 carros e 45 micro-ônibus foram destinados para a rede de proteção social básica e especial do Sistema Único de Assistência Social. O investimento total foi de 14,8 milhões de reais. Os veículos são adaptados para o transporte de idosos, cadeirantes e pessoas com deficiência oferecendo mais conforto e tranquilidade aos usuários. O objetivo do MobSuas, que é como nós chamamos o Sistema de Transporte, do Sistema Único de Assistência Social, tem como objetivo facilitar a vida das pessoas, ampliar o acesso de idosos, de pessoas com deficiência, os usuários do Suas e também das equipes. 45 ônibus aqui no Rio Grande do Sul, 37 carros, 500 e tantos veículos em todo o Brasil deverão mudar a cara e a forma de trabalhar com aquelas pessoas da sociedade que são mais pobres, as mais vulneráveis das vulneráveis, permitindo um melhor transporte, uma melhor qualidade de vida e, sobretudo, alguma esperança para essas pessoas. A solenidade de entrega dos veículos aconteceu no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini e contou com a presença do governador José Ivo Sartori e autoridades estaduais e federais. Que isso aí vai levar qualidade de vida, bem-estar e, como disse antes, esperança de um futuro melhor ao cidadão que mais precisa. Mais uma vez, agradeço pela parceria e pela história que ajudaram a construir para o futuro do nosso Estado. E essa é a missão de todos nós, em qualquer lugar, deixar alguma coisa que fique como exemplo e como testemunho. Mas, para isso, junto com a nossa equipe, no caso nosso do Rio Grande do Sul, foi preciso muita coragem, muita atitude, muita transparência, mas muita união. Por isso, posso dizer agora a todos, vamos em frente e muito obrigado. Municípios de diversas regiões do Estado foram contemplados com os veículos, entre eles, o de Floriano Peixoto. Isso vem em benefício do município e é uma conquista muito grande, eu acho, da população, não só de Floriano Peixoto, mas de todos os municípios que foram beneficiados. Música